Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que afeta milhares de cachorro. Eu mesmo nos meus atendimentos já vi vários cães passando por isso. É aquele cão que fica correndo em volta do seu próprio rabo e muitas vezes ele começa a se mutilar, começa a lamber, começa a morder e o rabo vai ficando em carne viva. Muitas pessoas me perguntaram por que que acontece isso professor? No vídeo de hoje eu vou te falar por que que isso acontece, vou te falar as três situações mais comuns que geram esse comportamento e vou te falar também como solucionar esse problema. Então aproveita e compartilha esse vídeo porque isso pode ajudar muitos cães a não terem esse problema e ao mesmo tempo solucionar o problema daqueles que já estão com esse comportamento. O primeiro caso, quando um cão começa a perseguir seu próprio rabo, morder, lamber, se mutilar, se lesionar, significa que ele está com muito estresse. Esse comportamento canino é um indicativo de que o cão está estressado. Isso é tão grave que o cão entra numa paranoia e não para de perseguir o rabo de morder e se de mutilar. Muitas vezes é necessário até uma amputação parcial do rabo. Se eu te disse que esse cão está estressado, certamente é porque ele não é muito exercitado, ele não está dando vazão à atividade física que ele necessita. Então a solução para esse problema é você exercitar esse cachorro para ele aliviar o estresse e consequentemente acabar esse problema. Mas olha o detalhe, não é apenas uma, duas, três. Você tem que ter uma rotina de exercício por mais de 30 dias e depois ainda fazer a manutenção. O exercício é muito importante para o cachorro não se estressar. Então guarda essa dica. O segundo caso não é tão comum, mas eu já vi muito a acontecer. Cães que ficam em canis muito apertados, cães que ficam em lugares apertados, eles começam a abanar o rabo e a bater contra a parede, contra uma estrutura sólida. E daí ele vai lesionando. Quando o cachorro sente qualquer desconforto, o que ele faz? Ele começa a lamber e ele pode começar a morder. E aí nós vamos chegar nessa mesma situação. Ele começa a se mutilar, o machucado fica cada vez maior e o problema está instalado. Então a segunda dica é você cuidar para o teu cão não ficar em lugares apertados e que ele possa comumente estar batendo com o rabo na parede. O terceiro caso, eu acho que tu nem vai acreditar, é quando o cão começou numa brincadeira, ele começa a correr em volta do próprio rabo e você elogia. Pronto! Aí ele vai entender que ele ganhou tua atenção, vai ser um marcador positivo desse comportamento e ele vai começar a repetir, repetir, repetir. Quando é só uma brincadeira, não tem problema nenhum. Acontece que o cão, muitas vezes, ele começa numa brincadeira e, de repente, ele lambe o rabo, ele dá uma mordidinha. E aí acontece como os problemas anteriores. Então, eu nunca costumo fomentar quando o cão, mesmo numa brincadeira, corre atrás do próprio rabo, porque ele pode gerar esses outros problemas mais fortes. Então, quando eu vejo um cão correndo atrás do próprio rabo, querendo brincar comigo naquele momento de euforia, eu simplesmente ignoro. Pra ele ver que esse comportamento não encontra respaldo em mim. Ele não vai ser positivado. Fica a dica! Então, agora compartilha esse vídeo. Vamos ajudar pessoas, cães que têm esse problema. Compartilhando, você também vai prevenir. Quantos donos de cachorro não sabem que isso pode acontecer? Eu tenho certeza que, se esse vídeo for compartilhado, mais pessoas vão saber e menos cães vão sofrer. Aproveita, deixa o teu like para te continuar recebendo as atualizações. Se inscreve no canal, porque tem muito vídeo legal chegando sobre cachorro, adestramento, cão de guarda, produto para cachorro, ração, tudo que envolver cachorro, nós vamos trazer aqui para esse canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.